Olá Manifaquenses, aqui estou eu de volta e hoje olha só, uma mola de carro. Hoje nós temos um desafio bem interessante e essa grande espinha aqui vai nos ajudar. Desculpa pessoal, eu não tenho culpa das minhas espinhas, não gosto delas também. Mas enfim, nós vamos fazer um cutelo sérvio, para quem não conhece é um cutelo utilizado tanto para cortar carne quanto para osso e ele tem um peso muito interessante e além disso é uma faca bem bonita de se fazer. Para isso eu estou usando essa chapa aqui, que ela já é bem larga, só que ela é torta, olha. Eu já fiz a normalização dela no forno, então agora o que a gente vai fazer é tentar arretar isso aqui para conseguir trabalhar. É um cutelo bem interessante, então dá para a gente fazer no nosso desafio sobre faísca. Para quem não conhece é a nossa série em que fazemos facas artesanais em pouco tempo, mas tentando ter o máximo de qualidade possível. É uma série bem interessante aqui do canal, eu vou mostrar cada detalhe da fabricação. Então se você gosta de facas, não esquece, clica aqui embaixo no botão de se inscrever e é claro, ativa o sininho também. Se você quiser apoiar os projetos, você pode clicar no botão de seja membro. Assim você recebe os vídeos antes de todo mundo, participa no grupo privado do Telegram comigo. Então vai lá, clica no botão de seja membro que você ajuda a apoiar os projetos aqui do canal. Lembrando pessoal que o contato aqui comigo é via Instagram e e-mail, se você tiver interesse, está aqui na descrição. Mas vamos começar a trabalhar então, vamos começar martelando aquele aço e depois a gente passa para o desenho e recorte. Não deu para poder deixar retinho, mas já melhorou bem. O resto a gente acerta depois na focha, porque aí ele vai estar mais mole, né? A gente consegue martelar e acertar melhor. Mas já ficou melhor para a gente trabalhar. A gente vai tentar desenhar daqui para cá, para poder aproveitar para lá para fazer outra faca um outro dia. A gente vai fazer outra faca um outro dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.